Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, Librianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. É ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa o seu comentário e seu like para que na semana que vem o vídeo de Libra seja um dos primeiros a serem publicados. Nossa, te convido também, né, primeiro, a conhecer meu outro canal do YouTube. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição. Vai ser um canal onde você vai ter a oportunidade de me conhecer um pouco mais. Mas eu vou compartilhar lá questões do dia a dia, outras reflexões para além das mensagens com o Tarot. Vai ser um canal mais focado em outras experiências, em outras vivências, incluindo a minha transição de gênero. Então te convido também a me acompanhar por lá, para vocês conhecerem uma outra versão da Isabelle, né, diferente da versão que vocês estão acostumados a ver por aqui. Nosso Instagram, arroba irradiar-se e o meu Instagram pessoal, arroba examinete. Você será também muito bem-vindo por lá. E agora sim, Libra, vamos lá ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês essa semana. Bora, começando com o Oráculo do Oxo, vamos lá, Libra. Mensagem para Libra. Já virou aqui um Completude, que é a Carta do Mundo. Virou aqui também o Desaceleração, né. Então a primeira mensagem que me vem aqui é uma finalização progressiva, ou seja, uma transição. É como se eu estivesse num momento onde pouco a pouco as coisas estão se resolvendo. É como se eu tivessem coisas ficando para trás, ao mesmo tempo que tem coisas chegando. Ou seja, pensamentos limitantes ao mesmo tempo que uma mente que não para de expandir. Então é como se eu estivesse lá entre dois mundos, entre duas coisas. Ao mesmo tempo, parece aqui, Libra, que tem algo que está demorando demais para chegar ao fim. A Carta da Desaceleração, representada aqui pela Tartaruga, ela vem trazendo, de fato, esse movimento lento. Essas coisas que parecem que nunca chegam, que nunca acontecem, ou que nunca se resolvem, né. Perceba que a Carta do Mundo, aqui no Oráculo do Oxo, ela é representada pelo nome Completude e um quebra-cabeça. É a peça que falta, é a parte que falta para você finalizar e dar sequência, né. Mas parece que essa parte que falta nunca chega. Mas parece que isso que falta nunca acontece. Mas está acontecendo, pouco a pouco, mas está acontecendo, né. Então é a vida de Libra ganhando aí novas formas, né. Ganhando novos movimentos, ganhando novas energias, mas tudo muito devagar, sabe. No fundo, nós temos a Carta da Aventura, né. Que fala dessa vontade de viver a vida como nunca. Assim, eu não quero mais perder tempo. E eu sinto aqui, alguns Librianos podem sentir que estão perdendo tempo. Ou que estão atrasados, sabe. Nossa, principalmente quando você se compara com o outro, né Libra. Puxa vida, né. Então é um momento de vida onde eu realmente tenho ânsia por viver. Tenho ânsia por me realizar. Tenho ânsia para, assim... Sabe, essa Carta aqui, eu me lanço, né. Eu me lanço nos desafios. Eu quero experienciar, mas parece que aqui tem algo que vai... É como se eu estivesse num ritmo, mas a vida me pede paciência um pouco mais. Mais uma para a Libra, por favor. Eita, que bom. A Carta da Fonte, que aí sim, aqui acelerou. Ô Libra, aqui acelera. Né. Se aqui estava parado, meu amor, aqui acelera. Que bom, né. Porque agora no conjunto das três cartas, é como se algo que antes não andava, agora sim é finalizado. E as coisas tendem a acelerar. Tá vendo? E a Carta da Criatividade, né. O momento de fertilidade, que é a Carta da Imperatriz, né. Então, o momento, de fato, de novos projetos, novas alianças. É hora de Libra se revelar ao mundo, ao mesmo tempo que coisas chegando na vida de Libra, né. Mas é como se fosse um tempo de plantio fértil. Ou seja, se antes eu ansiava muito por viver algo, esperava muito pra que determinadas coisas se manifestassem na minha vida, e parecia que sempre tinha algo me puxando pra trás. De agora pra frente, as coisas tendem a acelerar muito. Né. Muito. E a Carta da Fonte também é uma carta de criação, manifestação, realização, progresso, força, né. Teve uma outra leitura que saiu essa energia. Então, Libra, assista aos outros signos fortes do seu mapa, que você pode sim encontrar uma mensagem complementar. Mas teve um outro signo que eu falei, é como se você estivesse ligando as turbinas. Sabe? Mesmo. O que mais pra Libra? O que mais para Libra, por favor? O fruto maduro. Tá vendo? Algo que eu esperei por muito tempo. Sabe? Estava aí... Perceba que o fruto maduro traz a lição do tempo. Ou seja, não é no tempo que eu quero, mas é no tempo que eu... que precisa ser. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas na hora certa. Aí a gente fica assim, mas meu Deus, que hora certa que é essa? Ô, Jesus! Né. Mas sim. Perceba que o fruto maduro é uma carta que eu gosto muito. porque nos faz ver que assim, sabe o... Quando você faz uma compra pelo correio e aí você sabe o que vai chegar. Você comprou, vai chegar. Ou seja, eu plantei e vou colher. Vai chegar. Mas assim, eu fico ansioso, ansiosa porque eu quero que chegue antes. E aí tem um prazo mais ou menos estabelecido, né? Sempre tem mais ou menos um prazo. De repente, muitas vezes, um prazo estendido, né? E eu fico naquela esperança. Eu quero que chegue mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mas calma, vai chegar, Libra. Calma. Né? Então, controle essa curiosidade aí. Controle essa ansiedade aí. Toda hora eu tô vendo se funcionou, se tá vindo, se tá chegando, se tá acontecendo. Opa! Né? Aqui, Libra, de olho em algo específico. Pode ser, inclusive, você, por exemplo, Ah, tô esperando aí, né? O convite do crush. Tô esperando alguém entrar em contato. E você, realmente, é... Estalqueando uma situação. Estalqueando aqui. Pode ser alguém estalqueando uma pessoa mesmo, tá? De repente, tô interessado em alguém e tô querendo, ou ensaiando uma aproximação, ou esperando essa pessoa se aproximar de mim. Se for relacionamento, pode ter um contexto nesse sentido, tá? Mais uma pra Libra, por favor. A feiticeira. Perceba o nível de cocriação, de manifestação, de materialização aqui pra Libra, né? A feiticeira que vem falando do poder pessoal, né? De que forma tenho usado o meu poder, de que forma tenho feito as minhas escolhas. No final, ficou aqui a carta da paz, tá? E a carta da bem-aventurança, que também pulou junto da feiticeira. Aqui, agora, veio uma questão, Libra, de cocriação mesmo. Porque perceba que eu tô olhando se algo específico chega. De certa forma, tem aqui a carta da fonte, com a carta da feiticeira, que vem falando desse... Eu estou trabalhando pra criar algo, estou trabalhando pra manifestar algo, estou usando conscientemente o meu poder, fazendo técnicas de cocriação. É igual o Helio Couto fala, né? Você tem que fazer a técnica da lei da atração imaginando que o carro tá na garagem, mas você não pode olhar se o carro tá na garagem. Então, nós temos aqui desbravadores também da lei da atração, da física quântica e tudo, mas que vocês estão aprendendo ainda a equilibrar essas forças, né? Entendendo que é algo muito poderoso, mas também não é algo que acontece da noite pro dia. Eu, por exemplo, hoje, vivo cocriações que fiz há dois anos atrás. Então, houve todo um processo para que agora eu pudesse viver exatamente as coisas que cocriei. Mas houveram aí dois anos. Então, Libra, tem algo aqui que já tá cocriado, o fruto maduro, já tá feito. Agora tem um tempinho aí para que isso se realize na matéria, tá? E é algo que vai te fazer, claro, muito bem, né? A paz e a bem-aventurança. Algo que vai te trazer um conforto e uma tranquilidade muito grande, viu? O que mais pra Libra, por favor? Olha a Imperatriz de novo, né? E o nove de espadas, o medo de não ter conseguido, o medo de não dar conta. Será que tá funcionando? Será que não tá? O que mais pra Libra? Nossa, quantas cartas é em Libra? Vamos lá. Seis de copas. Sete de espadas. O mago com o mundo. Puts, grila, hein? O mago com a feiticeira, com a fonte. Tem ou não tem cocriação aqui, ou Libra? A justiça no fundo, né? Olha aqui. O mago, a feiticeira, a fonte. Pesquise aí, mensagem espiritual número 1212. Já comenta aqui embaixo o que você encontrou nas suas buscas, que vai ter mensagem complementar com certeza, né? Mas de fato aqui é uma cocriação grandiosa pra Libra. Como se você precisasse entender, Libra, que já tá feito. Mas existe um tempo pra que isso se realize na matéria. Ou seja, se quer atrair um amor, você já tá atraindo. Já tem alguém pra chegar. Se você quer atrair uma oportunidade de mudança pra um outro país, pra um outro estado, ou se você quer atrair essa oportunidade financeira, ou sucesso do seu negócio, já tá feito. As coisas já estão se encaminhando pra isso. Tanto que nós temos aqui no seu futuro, novamente, um do... A Carta do Mundo, né? Ou seja, percebeu que aqui, a Carta do Mundo, ela vem muito como algo que ainda falta. A peça que falta. Ou seja, ainda tem coisa a ser resolvida. Nesse oráculo, e na posição que caiu aqui no seu futuro, né? Nós já temos a Carta do Mundo no sentido de conseguir. Já estou liberto, liberta. Já estou pleno, plena. Perceba que faz muito sentido essa Carta do Mundo falando sobre essas questões que ainda faltam, porque nós temos aqui questões do passado que surgiram aqui nesse deck. Os seis de copas com o sete de espadas, né? Então, estou precisando revisitar algumas experiências pra entender quais foram os gatilhos que essas experiências do passado trouxeram até mim. Então, de repente, estou lembrando muito de uma pessoa específica. Estou lembrando muito de uma época da minha vida específica. De repente, quando eu tinha, sabe? Quando eu estava na escola tal. Ou quando eu estava com a idade tal. E eu tenho lembranças muito específicas específicas dessa fase. Por quê? Porque essa fase que agora está sendo ressignificada trouxe pra você algumas inseguranças que não podem mais atrapalhar o mago. Então, perceba que primeiro eu resolvo questões que estão mal resolvidas pra que depois eu possa aqui viver essa cocriação representada pela feiticeira, pelo mago, pelo mundo. E confirmada pela justiça. Certo, Libra? Vamos ver a mensagem final pra Libra? Mensagem final para o signo de Libra, por favor. Mensagem final para Libra, por favor. Eita, três mensagens, hein? Primeira, a liberdade tem um limite. Este limite serve para cada pessoa em todas as ações de sua vida. Para haver sucesso nas realizações, é necessário o uso da razão, do equilíbrio e da responsabilidade. O dizer não, muitas vezes, é fundamental para a felicidade. Hein, Libra? A vida é movimento, crescimento, renovação. Não resista à mudança. Ela é fundamental no caminho da realização e da felicidade. Acredite em seu potencial. Busque o novo, a renovação. Seja otimista. Você veio para vencer. Tudo depende de você. E a última. Sinta a harmonia do universo. Entre nesta sinfonia de equilíbrio e liberte-se de sentimentos de mágoa, rancor e tristeza. Um horizonte promissor está à sua espera. Depende de você ir ao seu encontro. Certo, Libra? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.